Salve, Lex, de boa... Não, quer dizer... Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A rota da safadeza existe. Bom, isso daí quem tá falando é o Ruistation, tá bom? Lá do canal... É, Ruistation, né? Naquele momento que eu não sei, bora ver esse vídeo aqui. Foi um mito, é... Um membro aqui do canal que me sugeriu. Então só bora dar uma olhada pra entender essa parada aí. Eu não sei se isso daqui é uma playlist. Caso seja uma playlist que vocês gostem, já deixa nos comentários aí pra eu saber o que vocês querem mais, tá ligado? Então só bora acompanhar aqui pra entender essa parada, beleza? Com certeza. Mas hoje, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! Hey, teza poderosa Black Shark, tá lá? Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó! Alexandre e Maria! Salve, Lex, de boa! Sejam bem-vindos a um excelente vídeo. Estou aqui acompanhado de ótimas pessoas, que são exatamente o meu bolsinho de pelúcia, aqui maravilhoso, e segundo, o Jerry. Jerry também é conhecido como Cabi, então eu jogo minhas roupas tudo em cima dele. Mas enfim, tá aqui o Jerry. É isso aí, os melhores do planeta Terra. Ah, e tem o coração do Akemi também. Oi, eu tô comendo pipoca! Aliás, quero fazer uma denúncia. Eu queria colocar o Akemi, pelo menos aqui, no vídeo de hoje, pra ele mostrar a carinha dele comendo piroca. Ele não quis, ele se recusou, e ele deu a seguinte declaração. Ele disse que é bonito demais para aparecer em um vídeo. É verdade. Muito vaidoso. É boca cheia de piroca, né, velho? É foda. Então, um dia, será que veremos os rostos de Akemi e Kross em um vídeo do Rue Station? Não sei. O que eu sei é que, se um dia isso acontecer, quem verá primeiro serão quem? Os acionistas. Na verdade, vai ser eu. Bom! É isso. A batida. Eu tenho uma dúvida. O que nós estamos fazendo aqui mesmo? Uau, que novidade. Ver memes. Ok. Vocês, basicamente, estão querendo roubar o maior quadro do meu canal, que é o Degustação de Memes, e vocês querem me mostrar que vocês têm uma capacidade inenarrável de juntar memes aleatórios para fazer as pessoas... Inenarrável. É isso mesmo? Exatamente. Não, eu não consigo fazer isso. Ué, então o que você fez aqui? Hipoca. É o seguinte, eu não sei o que eles botaram na minha tela aqui ainda. A primeira coisa que eu vou ver aqui é o que é isso daqui. Esse meme é do futuro. Você não pode entendê-lo ainda. 11 de agosto de 2010. Mentira. Não, não, é montagem. Não pode, não pode. Não, isso é um... Pera aí, era um Among Us aquilo dali? Era um formato de um Among Us, sei lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o que é isso daqui. Esse meme é do futuro. Você não pode entendê-lo ainda. 11 de agosto de 2010. Mentira. Não, não, é montagem. Não pode, não pode. Não, isso é um... Isso é um... Isso é um... Isso é um... Isso é um Almôndegas. Cara, isso aqui é um alarme de incêndio. Ao contrário, olha aqui, ó. Fire. Cara, que louco. 2010. Esse cara aí está prevendo os futuros mais que os Simpsons, velho. Griffith Fento. Deixa eu ver que fim deu esse cara. Griffith Fento. Aparentemente isso aqui é de um anime. Ah, entendi. Então é um cara com o nome de anime que prevê o futuro de Almôndegas. Olha aí que loucura. Vocês conseguiram me deixar realmente muito com medo de certas pessoas. Uma conversa do Relâmpago McQueen. Qual é Relâmpago Marquinhos? Manda salve. Salve, William. Não sabia que você era analfabeto. É difícil escrever com a roda. Nunca é culpa do Marquinhos, né, cara? Mas ele escreve com a rodinha. Ele sabe como é que é. Eu tenho alguns colegas, né, da época de escola que escreviam com a rodinha. Você aí que está vendo esse vídeo agora, vai lá nos comentários e escreve com a rodinha pra gente ver o que sai aqui. Como você escreve com a rodinha? Deixa eu ver. Faz o seguinte, ó. Faz isso aqui com o cotovelo. Bota o celular aqui pra escrever e faz isso aqui, ó. Mexe o cotovelo, assim. Esse é o seu escrever com a rodinha, beleza? Escreve aí nos comentários e vamos ver o que sai. Tenta escrever o máximo possível. O Akemi vai ter a obrigação de ler todos e aí dar coração nos mais legais, né, Akemi? É isso aí. É o caro pra você. Temos o último vídeo do famoso coca-beludo que eu dei o coração pro coca-beludo. Meus parabéns, coca-beludo. Você teve seu coração depois de 12 horas pedindo nos comentários, mas eu consegui dar o seu coração. É isso aí, amigão. Tamo junto! O Akemi, ele não entendeu ainda como é a essência do coração. Você nunca dá o coração pra pessoa que pede. É isso aí. Então digita aí, eu não quero um coração que talvez eu dê um coração pra você aí. Meu Deus, Akemi é um gênio. A casa do Lula Travis Scott. Lembrando que não é o Lula do PT, é o Lula Molusco. Pelo amor, né? Pelo amor. Pior que ficou da hora essa casa. Eu teria uma casa de ouro também se eu fosse milionário sem ter algo melhor pra fazer. Como você sabe que isso é de ouro, Renan, são os ônibus do canal. Ruiz Seja o canal 15 estrelas, deixa o celular. Tem razão. É de barro. Essa imagem devia ter ido lá naquele nosso vídeo de rappers, né? Que fazem tudo pra chamar a atenção. Inclusive, eu vou deixar o card aqui em cima. Opa! Estou deixando o card aqui em cima. São os rappers mais chamativos do mundo. Ainda tem cara que fez transplante. É um negócio muito louco, assim. Então, é um negócio da hora pra vocês verem. Se vocês quiserem que eu assista esse vídeo cabuloso que ele acabou de falar, que me deu até medo agora, deixe nos comentários que a gente assiste. Tudo bem! Não era pra você ter falado, porque agora eles sabem. É verdade. Bota um pi aí, ô editor. Ó, você quer saber do que eu tava falando, você clica no card ali e vai assistir, tá bom? É... Que... Isso aqui é um Google Maps. Por que vocês botaram um Google Maps? Oh, eu estou começando a entender. Eu estou começando a entender. Aquele, entenda. Entenda a imagem. Aquele, de onde está saindo o percurso? Do... Hã? Aquele da Bolívia. Não, cara. De onde a Bolívia? Bolívia? De onde a Bolívia? É. América do Sul? Não, cara. É a cidade. Qual que é a cidade? Mas seus olhos, isso é palavrão. É palavrão, mas não se preocupe. Você receberá um pi. O que é que você... A mãe dele vai gancar, o quarto dele vai xingar ele que ele falou palavrão. Depois de buceta, ele vai para a residência funk. Depois ele vai pra Ponta Grossa. Eu conheço Ponta Grossa, inclusive. Mas eu acho que Ponta Grossa é uma coisa de maconha. Depois ele vai para Rolândia. Inclusive, uma vez eu fiz uma live jogando Citizen Skylines. E eu fiz uma cidade chamada Rolândia. Ela tinha duas avenidas circulares que formavam as bolas. Aí depois duas paralelas retas, assim. E uma meia lua que formava a cabeça, assim. Era o centro de Rolândia. Era um negócio maravilhoso. Era uma paixaria legalizada. Depois eles iam lá do lado do AQM, lá do Rio de Janeiro, em Pau Grande. Você mora em Pau Grande, AQM? Cara, eu não só vivo em Pau Grande, como eu convivo o dia inteiro em Pau Grande. Então, realmente é uma tarefa muito simples, né? Realmente não é uma tarefa para qualquer carioca. Nem para sapo cariocas. Uma nova raça criada geneticamente modificada pela Anvisa. É sapo cariocas misturado com cariocas, mas isso a gente deixa para... Acabei revelando aqui uma informação confidencial. Depois que eles acabaram com o jogo da Argentina, eles se concentraram todos os esforços nisso. E depois de Pau Grande, eles foram para Pintópolis. Depois de Pintópolis, os caras foram para Cará, de consultório odontológico. Depois eles foram para Oral, sim, Lauro, de Freitas. Depois foram para Pau dos Ferros. E terminaram no Amazonas. Cara, eu sou complexo. Essa aí é a rota da safadeza. É, se eu ficaria essa rota, você é maluco, tá? Esse cheiro é que as barras são... Agora que eu entendi essa parada da rota da safadeza, mano. Não faz sentido. Pode ser um puteiro, cara. Essa aí foi a turnê do Wesley safadão, cara. Isso aí é o Akemi ligando o Waze. O que é o Waze? O que é o Waze? O maluco é brabo. Agora vamos ter aqui uma visão do que é o desktop do Cross. Yu-Gi-Oh com baralho de truco. Será que dá para jogar Yu-Gi-Oh com baralho de truco? Cara, você acabou de ativar a minha carta virada para baixo. Truco, marreco. Seis. Nove. Meu Deus, o que é múltiplo de nove? Oitenta e um. Ah, não. Ele é muito forte. Só que só a próxima carta patética, Cruzes. Cara, não pode ser. É o... É o... Pesquisar a calculadora. Trezentos e vinte e quatro. Não! Um trezentos e vinte e quatro. Não! Que merda foi essa? Mas enfim, mapa do Beto Carreiro para o CS 1.6. Será que vocês sabem? Mapa do Beto Carreiro para o CS 1.6. Não, acho que é só meme aqui, mano. É, infelizmente não temos aí o mapa do Beto Carreiro para o CS 1.6. Fica a dica. Final Fantasy VII Remix Tecnobrega. Também não existe, é só pelo meme mesmo. Mas nós temos aqui melhor sequência de Tecnobrega marcantes que você já viu. O que é isso, cara? Um setup de DJ, cara. Não. Isso daí é um virtual DJ, mano. Um programa chamado Virtual DJ que a gente craqueava nos PC da escola para a gente fazer uns remixes de música. Eu já usei muito isso, mano. Kingdom Hearts. Isso aqui é muito bom. Usei muito isso. Realmente não jogue Kingdom Hearts sem ver um documento sobre isso. Show do Milhão, mod com voz do Louro José. Códigos para desativar maré no GTA San Andreas. Caraca, mano. Precisa de vários códigos, tá ligado? É um carro tão raro, é um carro tão potente que precisa de uns 30 códigos para dizer que Ele vai... Ele pode ser PC. Eu não tô ligado nessa pilha não, mano. Tem um carro assim que é o mesmo no GTA San Andreas. Tem. A sua irmã... Ele tem medo de Curitiba. Ele tem chuva. Tadinho. Não precisa ter medo de Curitiba. Eu tenho medo de Curitiba. Por que você tem medo de Curitiba? Porque as coisas ficam retiradas lá e nunca voltam. Nossa, é verdade! É verdade! Tem um buraco negro em Curitiba! Precisamos evitar Curitiba a todo custo. Vamos entrar em guerra com os Curitibãs. Os degustadores de vina e bandeclay. Sim, já entramos em guerra com quase todos os estados da América do Sul. E qual que é o próximo estado que a gente tem que entrar em guerra agora? A gente teve algum que a gente não entrou. O Amazonas. Nós não entramos em guerra contra o Amazonas. Amazonas! Nos aguarde. Mal eles sabem, mas o Brasil tem mais de quatro estados. E Curitiba não é um deles. E agora a pausa que eu faço pra lembrar você de se inscrever e dar o like. Se inscreveu? Deixou o like? Já. Não custa nada. Vai ali. Clica ali. Se inscreve. Deixa o like. Faz a boa pra nós aí. Vamos juntos. Se você for inscrito, te dou um preço bem bacana na hora que você se tornar acionista do canal. Minha sobrinha me desenhou segurando a mão de um burrito. E eu nunca me senti mais compreendido. Curiosidade, eu nunca comi no Taco Bell. Não sabe o que está perdendo. Eu adoro Taco Bell. E o que um burrito tem a ver com o Taco? Por favor, explicações aqui. Exclamação, explicações. Eu também não entendi isso. Tá, então... Ah... 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 Que isso, velho? De onde que você tirou que o Taco tem algo a ver com o burrito mesmo? Ah, alguém falou, sei lá, não sei quem foi. Você falou que não comeu um Taco Bell. O Taco é uma coisa, o burrito é outra. Mas isso aí é um... Isso aí é um burrito. Por que que vocês estão falando de Taco Bell? Se burrito não... Porque eles vendem burrito. É um restaurante mexicano aqui. Por que que é um restaurante de Taco vende burrito? Ok, espera. Você sabe o que que é um Taco? Ah, essa é um Taco Bell, eu tô boiando aqui. Ah? Um pastel aberto. Até onde eu sei, assim, por todas as vezes que eu já vi um burrito em alguma série animada ou algo assim. Era um pastel aberto com alface dentro. Por favor, personas de México, não assistam a este vídeo, por favor. Que tenemos acá um burrito de verdade, que se llama Akemi. Por favor, senhores de México, ele não sabe lo que dices. Por favor, por favor. Akemi, você acabou de cometer um crime. Eu não gostaria de começar uma guerra contra o México. O México é um dos únicos países do mundo inteiro, junto com a Jamaica, que eu não gostaria de entrar em guerra. Sítios motivos, Renan. Disserte para mim agora. A Jamaica, que é porque é o país do Bob Marley, então não tem muito o que dizer sobre isso. Tem que respeitar o Bob Marley. E o México, meu irmãozinho? Tu sabe o que que eles fazem no México? Tu já ouviu falando do tal do cartel mexicano? Tu não sabe por que que o Donald Trump queria fazer uma por... Um muro no México? Porque... Um muro. É porque ele era burro mesmo. Mas, enfim... O México tem taco, tem burrito. Os caras só tem um monte de comida boa. Tu vai querer fazer guerra com eles, Akemi? Pelo amor de Deus. Não, eu adoro burrito. Eu adoro taco. Taco não é um pastel aberto. Taco é uma comida tradicional maravilhosa, fantástica. Parecida com pastel. Ai, cara, eu vou matar você. Eu acho que esse é o pior vídeo do mundo, gente. Desculpa estar gastando seu tempo, viu? Mas, obrigado de saber que vocês estão assistindo ainda. Muito bom, viu? Deixa nos comentários aí o motivo de você ainda estar assistindo isso daqui. Porque eu não consigo. É porque eu tô fazendo um react aí. Se eu parar do nada, eu posso sofrer hate de novo aí de menores de idade e tomando um toadinho enquanto me assistem. Amo vocês, tá? Eu não consigo conceber esse... Eu nem sei mais o que eu tô falando. Vamos pro vídeo. Ei. Que? É um tom lindo. O seu aluno mais tá rindo. Meu parceiro tem que virar água de mim. Vamos lá, Akemi. Batalha de rap entre eu e você e o Cross vai decidir quem venceu, beleza? Beatbox é o do editor. O Akemi é o botão de mentir. O Akemi vai de mim. Quando você virar o nome, você vai começar. E se você não vai de mim, você vai começar. Ah, vai. O seu aluno mais tá rindo. Ele é o amor. E é muito bom. E você não gostaram do meu beatbox? Tá parecendo mais que ele tomou uma tijolada igual o Alanzoca lá, daquela historinha dele do tijolo. Tá bom. Ah, meu. É ok, Cross. Até eu votei no Akemi. Não sei por quê. Eu não sei por quê, mas a resmungada dele foi engraçada. Manda o rap aí nos comentários. E quem souber o que o Akemi falou, me fala também que, de repente, dependendo aí do que ele falou, eu posso demitir ele. Nem deu. Nem deu o que eu falei, cara. Venha com tudo metaforando. Caraca, mano. Sem expressão nenhuma, mano. What the hell? Mano. Desligaram o botão da expressão facial do cérebro dele, aparentemente. É, Sozones. Vamos lá, viu? Eu tenho uma ideia, Sozones. Que podemos dissertar esse homem. Aqui, cara, não temos o nosso querido metaforando. Porém, temos alguém muito próximo, com habilidades muito verossímias e semelhantes. Quem? Eu não sei o que significa verossímias. O doutor Franz Volkenheim. O que ele tem a dizer sobre esse rapaz? Ele me parece um putão. Mulheres quando perdem uma partida. Desculpa, amiga. Relaxa. Na próxima a gente ganha. Homem quando perde uma partida. Filha da puta, inútil. Inútil, saco de cimento do caralho. Ajuda aí, o caçaco vai matando, só. Eu posso alegar com verossimidade que o Akemi é bem assim. Mas você sabe, se você nunca viu eu jogando nenhum jogo... A todas as vezes que você me mostrou algum highlight seu de LoL, você tava xingando alguém. Akemi é uma pessoa tóxico. Eu não sou tóxico, tá bom? Ele não é tóxico. Na medida do não tóxico até o... um pouquinho tóxico. Pra um jogador de LoL, isso já é suficiente pra você ser o próximo Hitler. Acho que você pegou um pouco pesado. Mas o Kroza é exatamente o contrário, mano. O Kroza é... ele é o contrário. Cara, ele perde e ele é aquele cara que fica assim, não, beleza, vamos pro próximo round. Não, mas no próximo round acaba o jogo. Ah, então bom jogo pra todo mundo. Todo mundo mandou muito bem. A gente perdeu de 16 a 0. Mas foi em 16 a 0 que vocês deram o melhor de vocês. Esse é o Kroza. Aí a galera titula comigo porque eu tô feliz, sim. Todas as vezes que eu joguei com o Kroza, ele nunca... ele voa vazio, ele... um decibel. Decibel? Decibel. Não, um decibel. Você tá falando de unidade. É um decibel. É o que eu tô falando. O cara é um gênio. Ai, ai, ai. Se é eu ou é ela? Quem é ela? Meu Deus, meu Deus. Aliás, o vídeo desesperado está aqui em cima, hein? Quem quiser clicar, bom vídeo pra vocês verem. Mano, deixa eu ver a cara dela. Eu quero ver a reação dela depois do... Ah, gente, se vocês quiserem esse daqui que tá aparecendo aqui no card, deixa nos comentários também, tá? Eu quero ela. Vamos lá. Mano, ela... olha, olha, olha. Olha aqui, olha aqui. Ela tá indo pra trás. Ela dá uma rajada pra frente pra bater nele. Se liga, ó. Mano, a gente acabou de parar o vídeo. A gente viu um vídeo cortado no exato momento que a gente presencia a morte de um homem. É, MotoGP. Eu não me conto... Eu não sei como é que fica em pé, hein? Como é que... Em pé, já tinha caído, filho. Ele é o melhor motoqueiro de todos os tempos. Ele supera... Todas as outras em moto. Ele supera eu, nem carteira de moto eu tenho. Eu também, cara. Ele já me superou. Não, mas é sério. Como é que tem cara que ele faz esse negócio assim, tipo, tá deitando no chão e ainda sobe de novo? E mais, como é que ele não queima o joelho? Por que ele estaria queimando o joelho se ele está encostando o joelho no chão e não no fogo? Akebe, mais uma vez, você foi genial. É, obviamente, é brincadeira. O rapazada que tem um atrito de um corpo com o outro, aí isso acaba resultando em calor, que é produto da energia que... Porque provavelmente... Provavelmente não, né? Tecnicamente, tudo que estamos fazendo é devido à energia, né? Akebe, o editor está achando que você está chato. Não, o editor nunca me acharia chato. Eu sou o cara mais legal do planeta mundo. Nunca me acharia chato. Akebe, Akebe, você é chato, cara. Você é um bobão, Krois. Você é um bullão, Krois. Não, eu não sou Krois, não. Eu sou o Lula. Nenhum de vocês. O chat, mano. E o Akebe é chato, ele não cala a boca. Deixa nos comentários se você achou o Akebe chato. Mas enfim, foi um início interessante aqui de cópia do Degustação de Memes. Parabéns, vocês se mandaram bem aí. Eu ainda acho que o pessoal que está assistindo o vídeo aqui tem um certo dom que vocês talvez não tenham. Mas digamos que isso aqui é um RPG que vocês estão aumentando o nível de vocês na coleta de memes. O que vocês acham? Eu acho uma péssima ideia. Eu não vou coletar mais do que isso, viu? É muito difícil, tá? Então está decidido. Vocês vão fazer mais um vídeo desse toda semana. Enquanto isso, rapaziada, clique aqui nesses vídeos, porque esses vídeos aqui são maravilhosos desse canal. Nós garantimos, eles têm o selo de qualidade de Celso Portioli e de graça e de maleficência e de benevolência. Clique aqui nos vídeos, continue assistindo, que a gente garante que você vai gostar. Valeu, mano. Um abraço, até a próxima. E aí, gente, mais um extension pra vocês aí, trazendo um pouquinho de degustação de memes. Eu nem sabia que era degustação de memes, mas ele mesmo falou que não era, mas ao mesmo tempo acabou sendo. Então tá valendo, tá ligado? E a rota da safadeza foi muito... Faz muito sentido esse título, porque aquele mapa doido lá, mano, faz toda essa referência aí, tá ligado? Curti pra caramba, espero que vocês tenham gostado aqui do meu reaction. O link do Solzón está na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem aqueles vídeos que ele botou lá no card, aqueles dois que apareceram, deixem nos comentários também pra gente poder assistir juntos, porque eu acho muito legal o vídeo dele, tá bom? Eu curto e sei que vocês também curtem, então é só deixar aí pra poder saber o que vocês querem que eu veja. E também comentem se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo pra vocês. Se vocês querem que eu traga também aquele formato que eu trouxe falando sobre o Skyrox, né? Só reforçando aí, ele ainda tá com um problema, parece, no canal dele. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se vocês quiserem mais vídeos também nesse formato, também deixem nos comentários pra eu saber que tipo de vídeo que vocês gostam que eu traga pra cá pro canal. Porque, né, vocês que são o meu parâmetro pra saber se eu estou fazendo um negócio legal ou não, então, por favor, comentem, tá bom? Deixa seu like se você ainda não me deixou, me ajuda porque é de graça e vocês vão estar ajudando o legal a engajar o canal. Tamo junto, até a próxima e valeu!